Chegou a hora de torcer pelo Sapão. Sábado às 4 da tarde é o nosso primeiro jogo contra o Capi Uberlândia. Compre seu ingresso promocional quinta e sexta, levando um quilo de alimento e apoie o Mamoré na busca pelo acesso. Torcedor, venha ao campo e apoie o Verdão. Mamoré e Capi Uberlândia, sábado às 4 da tarde na Arena Drogaria Cristina. Amém.